Música Nós consideramos o Brasil Um país com as suas diversidades todas E a sua extensão E a dificuldade para que um sistema educativo formal Se implante em todo ele Na velocidade que se deseja Nós chegaremos à conclusão de que temos que apelar Para recursos não formais de educação E este sem dúvida é um É um daqueles que talvez Proficie resultados mais rápidos Mais velozes, até mais eficientes, quem sabe Quais são esses recursos não formais? Seria, por exemplo, o apelo à TV educativa O apelo a outros meios Como o rádio, por exemplo Dos sistemas audiovisuais Que possam ser utilizados auxiliando E chegando a essas regiões todas Onde infelizmente os sistemas formais de ensino Talvez demorem algum tempo Para lá chegar Ministro, como é que o senhor vê Essas últimas determinações da censura Em relação à televisão? Bem, esse é um assunto que cabe à censura Dar a resposta Acredito que a preocupação seja Com aquela velha preocupação De preservação de valores morais Que a sociedade brasileira pretende Sejam preservados Defini-los sim É um problema difícil Daí a tarefa dificílima da censura De exatamente Singir-se A restringir aquilo que seja Ofensivo Ou agressivo A certos valores Que a nossa sociedade Ainda pretende Sejam preservados O MEC está estudando A possibilidade de implantação De ensino pago Nas universidades federais Esta é uma determinação Que existe no Brasil Eu insisto nessa resposta Há 36 anos Ao MEC Por obrigação Cabe estudar o problema Agora a implantação É uma outra etapa Que resultará De decisões a serem tomadas Uma vez definidos Todos os parâmetros Dentre eles Por exemplo Definição de carências Veja bem No plural Carências Porque são várias Há que se cogitar Por exemplo Da gratuidade ativa Da gratuidade passiva Ou seja Aquela que Simplesmente não se cobra De uma a outra Em que além de não se cobrar Do aluno carente Deva-se auxiliá-lo Então isso tudo demanda A fixação primeiro De normas E métodos E regras Para definição Do que sejam Essas categorias Diferenciadas Depois o problema De estudar Como isso poderá ser implantado E quando Naturalmente é um processo lento E não é prioritário Ao contrário Que vocês estão imaginando Com essa Com um certo assodamento Em colocar essa pergunta Mas é um problema Em estudo Sem dúvida nenhuma E é um problema Em estudo Porque a própria Constituição Assim o determina E não é um fato novo Tem 36 anos O que é prioritário? Prioritário para o MEC Já foi definido Redefinido É o problema De educação básica Assentada Em valores culturais Nossos Utilizando todos Os recursos possíveis Dentre eles A televisão educativa O motivo pelo qual Aqui estamos reunidos Ministro Na prática Como é que vai funcionar A moeda cultura? Nós vamos ver ainda Como é que vai funcionar Você se refere A problemas dos alunos De cursos supletivos De cursos de especialização Ou profissionalização Que até agora Não tem ainda Um documento Que lhes assegure Que lhes identifique Como tais Então é um problema Em estudo ainda Que talvez Possa ter um andamento rápido Esperamos que sim Quando é que a senhora A gente vai entrar Em prática Para ter moeda É difícil Numa afirmação Porque há muitos problemas Ainda a serem resolvidos É uma implantação Que eu espero Que este ano Nós possamos dar Andamento A esses estudos Estudos Vejam bem Obrigado